Oi, gente! Nós voltamos a comentar semanalmente fatos relevantes da cena política nacional e local. E você, se não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva aqui para que possa acompanhar, para e passo, nossos comentários e também interagir conosco. Eu não me recordo, na história recente do país, de nenhum fato como o que aconteceu agora no discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU por parte do presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro. Houve momentos em que os nossos representantes não se colocaram muito bem ou se colocaram, digamos assim, de maneira relativamente inadequada em relação à pauta dominante na ONU na ocasião. Mas, desta vez, o capitão Jair Bolsonaro extrapolou todos os limites a ponto de que, mesmo a grande mídia, que, embora tenha críticas ao comportamento do presidente, embora parte dessa mídia tenha colidido frontalmente com ele por interesses concretos relacionados, inclusive, com a possibilidade do governo anunciar nos veículos de comunicação. Mas essa mídia, que é unânime em apoiar a agenda ultraliberal do governo, tem sido unânime em condenar a participação desastrada do presidente na tribuna da ONU. Um traço característico na crítica que a mídia tem divulgado e que parte também de setores políticos os mais diversos, não apenas da oposição ao comportamento do presidente da República na ONU, afirma que ele não foi verdadeiro, ou seja, faltou com a verdade e foi absolutamente inconveniente no que diz respeito às relações internacionais. É como se nós pegássemos uma folha e mostrássemos a folha às pessoas e dissessemos essa folha não é uma folha, aqui é uma outra coisa, é uma pedra que não convence ninguém. Por exemplo, na ânsia de combater os governos liderados por forças de esquerda, Jair Bolsonaro afirmou na tribuna da ONU um absurdo, de que os 10 mil médicos cubanos que vieram trabalhar no Brasil no programa Mais Médicos, aqui chegaram sem nenhuma certificação da sua habilidade profissional. Absolutamente mentiroso, até porque esse programa de Cuba, ele é chancelado por um órgão das Nações Unidas. Então, os chefes de Estado ali presentes sabiam que o presidente da República do Brasil estava dizendo uma inverdade. Com a proliferação de fake news, ou seja, de mentiras, através das diversas mídias digitais, surgiram as agências que fiscalizam a fala das personalidades públicas. Uma delas, chamada Lupa, identificou que em 11 afirmações mais perempitórias do presidente do Brasil na ONU, 9 não correspondem à realidade. Há exemplo do tratamento que o governo brasileiro, na sua gestão, tem dado à questão da Amazônia. Seja do ponto de vista da preservação do nosso manancial natural na Amazônia, seja do ponto de vista de impedir que garimpeiros e fazendeiros continuem desmatando, inclusive invadindo áreas indígenas. É bom você prestar atenção que a partir da Rio 92, a Conferência Mundial do Clima, acontecida no Rio de Janeiro, o presidente da República era, inclusive, Fernando Collor, o Brasil passou a assumir um protagonismo na abordagem da questão da sustentabilidade ambiental na cena internacional. No governo Bolsonaro e na sua intervenção na tribuna da Assembleia Geral da ONU, esse protagonismo foi colocado no lixo. O Brasil, de nação parceira, no trato de questão tão importante hoje para a sobrevivência da humanidade, passou a ser execrado, passou a ter uma opinião ridicularizada, na medida em que afirma que as mudanças climáticas são invencionistas marxistas. Ora, isso é algo absolutamente ridículo, assim como também afirmar que o fenômeno da globalização é uma invenção da esquerda, quando qualquer pessoa medianamente informada tem consciência de que, sobretudo na passagem do século XIX para o início do século XX, quando a economia capitalista passou a um estágio de monopólios, seja através da colonização de países periféricos, seja através de guerras, praticamente a superfície da terra foi sendo ocupada pelas potências econômicas, que, como já dizia Lênin, se passou a ter uma economia única mundial, com as suas diferenças, com as suas contradições. Essa é a globalização que nós conhecemos nos nossos dias de maneira mais sofisticada possível, inclusive, com um fluxo instantâneo de informações e transações financeiras, afirmar que isso é uma invencionice marxista, coloca o nosso país, repito, numa situação ridícula. Um outro aspecto deplorável da intervenção de Bolsonaro na ONU é a ruptura, digamos assim, explícita com a tradição da diplomacia brasileira. Claro que a Organização das Nações Unidas não é um convite para jantar, não é uma festa, é um ambiente onde as contradições no mundo se expressam. E nem sempre a Organização das Nações Unidas cumpre o seu papel mediador a contento, na medida em que, particularmente, os Estados Unidos da América do Norte muitas vezes rompe com as normas estabelecidas no afã de impor suas garras em países periféricos, onde, sobretudo, há disputa pelas fontes não renováveis de energia, como o petróleo. Entretanto, é ainda a ONU o ambiente em que as nações se sentam para debater seus problemas comuns e encontrar mecanismos de mediação dos seus conflitos. O Brasil, tradicionalmente, sobretudo nas últimas décadas, assumiu uma posição de destaque. Nós tínhamos alcançado um outro patamar, a ponto de que o Brasil, o governo brasileiro, passou a ser requisitado em várias situações como mediador de conflitos. Na fala de Bolsonaro na ONU, ele rompe absolutamente com isso e volta a um discurso da direita mais extremada, próprio da época da Guerra Fria. Algo absolutamente superado, retrógrado. E, inclusive, faz uma confusão, usando como, digamos assim, alvo dos seus ataques, o que ele chama de ideologia. E, na cabeça dele, ideologia é sempre algo com conteúdo à esquerda. Quando ele foi, fez um pronunciamento absolutamente ideológico pela direita, assumindo a ideologia da extrema direita com vieses próprios do fascismo. Mas, não se faz o que ele fez. Ele escolheu alguns alvos, como a França, como a Alemanha, como a Venezuela, como Cuba, e, inclusive, conclama a ONU a combater os governos de orientação de esquerda ou de centro-esquerda. Um desastre, algo absolutamente dissonante dos princípios mínimos das relações diplomáticas que o processo civilizatório colocou como referência para todas as nações. Eu destaquei esses pontos e, obviamente, não falei de tudo que compõem o conteúdo da intervenção de Jair Bolsonaro na tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aqui mesmo no canal, em outras oportunidades, nós voltaremos ao assunto, articulado em temas outros também da cena imediata do país. E, também, no meu blog, eu tenho divulgado não só comentários meus, mas textos, comentários de diversos autores examinando o comportamento do Brasil no governo Bolsonaro na cena internacional. Acompanhe! Acompanhe!